Se os Vingadores precisam de uma manopla do infinito e ela está na mão do Thanos, o que eles vão fazer a respeito? Criar uma manopla, uma manopla mecânica! Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Duas semanas galera, faltam só duas semanas para a estreia de Vingadores Ultimato, o filme mais aguardado do ano. E eu diria até da história do cinema, afinal galera é o fim de 22 anos de um grande filme chamado O SEM. É um filme inteiro, com vários filmes de... entendeu? E por enquanto só cabe a gente, além de ficar nessa ansiedade absurda, tentar montar esse quebra-cabeça de como os heróis que sobreviveram vão fazer para desfazer a dizimação causada pelo Thanos. O que não faltam são teorias, aliás a gente só tem isso na teoria, mas teorias em cima de vazamentos são sempre bem fundamentadas galera. E agora a gente tem um outro vazamento bem importante, se não tem o mais importante até agora sobre o filme dos Vingadores. Com os trailers e clipes mostrados até agora de Ultimato, a gente já consegue ter algumas certezas. E uma delas é que os heróis sobreviventes vão atrás do Thanos e uma luta intensa vai rolar. E a teoria mais aceita até então é que eles vão atrás do Thanos através de viagens no tempo. Ou seja, os Vingadores iriam viajar pelo fluxo temporal coletando joias do infinito de vários momentos do passado. Mas agora a gente tem esse vazamento de um brinquedo, de uma manopla do infinito, que evidencia outra teoria que também rola nos grupos de discussão na internet. Que diz o seguinte, que o Tony Stark estaria fazendo a própria manopla do infinito. Sim, tem teoria para tudo rapaz, é só você procurar o que você acha. Esse é o vazamento mais recente e é oficial também, da Hasbro, empresa casca-grossa, e foi divulgado no Reddit. Essa imagem que vocês estão vendo aí mostra uma manopla do infinito, mas com algumas diferenças bem óbvias. Está na cara, não é verdade, não é aquela manopla que o Thanos está usando. Logo de cara você percebe que parece uma versão mecânica, tipo eletrônica da manopla do infinito original usada pelo Thanos. Como exatamente aquela versão do Thanos, só que eletrônica. E ao contrário da manopla do Thanos, que é a canhota, essa aqui é para destro. Superficialmente parece muito algo que o próprio Tony Stark construiria, algo compatível com a genialidade do Tony Stark. Aliás galera, seria algo que assim, facilmente tanto o Tony quanto o Benny poderiam se dedicar a desvendar o funcionamento, a natureza do material e construir. Ela é totalmente diferente da manopla do Thanos e na foto aparece com todas as joias. Sendo um vazamento oficial e desconsiderando que é algo completamente desconectado do filme, isso indica que a manopla vai ser usada com todas as joias. E que sim, eles vão conseguir coletar as joias, seja lá qual missão for, qual missão eles vão ter cada um. Inclusive a gente até viu nesse último clipe que parece que eles vão se dividir para ir cada um para uma missão, cada time para uma missão. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, fiz a análise completa desse novo trailer, novo clipe que lançou aí de Vingadores Ultima. Tá bem bacana, a gente pegou vários detalhes importantes. Galera, foi o vídeo da manhã, não esquece, assiste lá. Mas falando sobre esse vazamento da manopla, assim galera, como os irmãos russos já disseram há algum tempo, vazamentos de brinquedos nem sempre ilustram com exatidão o que acontece em um filme como Ultimato, por exemplo. Eles falaram isso ao serem questionados sobre os vazamentos da Lego no mês passado. Bem galera, eu humildemente discordo deles por uma razão principal. Uma empresa como Lego, como Hasbro, essas empresas não vivem de vender brinquedos que enganem o cliente. Principalmente o moleque que vai comprar, ele não é adulto que compra isso. Pensa comigo, na boa, o moleque vai lá, compra o brinquedo da manopla mecânica, e depois sai o filme e não tem nada disso. Parece que comprou no camelódromo. Vai ter decepção aí com certeza. E por mais que o moleque esteja feliz mesmo assim com o brinquedo falso, o pai não vai querer comprar mais caso tenha percebido isso aí. Enfim, eu acho que isso aí seria um risco desnecessário para empresas como Lego, como Hasbro, né cara, que são empresas gigantes e tem realmente contratos oficiais com a Marvel. Só vendem produtos oficiais, carimbo da Marvel. Por isso que elas não vendem o saxofone do infinito, não é verdade? Esse vazamento embasa mais ainda a teoria de que os Vingadores vão numa missão atrás das joias do infinito. Mas de que joias? Das que estão na mão do Thanos? Isso pode até acontecer, né, como a gente viu no último clipe lá de Ultimato, que sugere uma luta logo no início do filme, por várias evidências, né, principalmente por aquela que o Kevin Feige disse que só mostra os primeiros minutos, os primeiros 20 minutos do filme, geralmente um padrão da Marvel. Então é uma das evidências que prova que aquela luta poderia ser no início. Mas eu ainda acho que essa luta, caso aconteça, vai resultar em derrota para os Vingadores, justamente por ser no início. Então esses Vingadores voltariam para a casa de mãos abanando e aí teriam que correr atrás das joias de outra forma. E que forma melhor do que entrar no Reino Quântico, com os trajes brancos, se dividindo em grupos e cada um vai em pontos específicos do tempo e coleta uma joia. Sim, isso aí poderia acontecer tranquilamente. Mas vale dizer que isso poderia acontecer tranquilamente pelo que a gente tem visto nos trailers e evidências. Mas por raciocínio isso não deveria acontecer. Porque, pensa comigo galera, Penzing, como eles coletariam uma única joia do infinito do passado sem alterar todos os eventos do presente, incluindo o próprio estalo. Se os Vingadores voltam, por exemplo, em Xander, no momento em que o Thanos foi lá, foi até lá para pegar a joia do poder, e de alguma maneira eles vencem o Thanos e pegam essa joia antes, a joia do poder antes, nada do que a gente viu em Ultimato teria acontecido. Pô, é um tremendo efeito borboleta. E cada joia coletada no passado vão ocorrer num efeito borboleta gigante que vão acabar destruindo completamente os eventos de guerra infinita, ou seja, o estalo não aconteceria. Por isso que eu acho que logicamente isso tem uma brecha muito grande, né? A gente só vai descobrir isso logicamente no filme. A não ser que essa viagem pelo reino quântico leve os Vingadores para realidades diferentes onde qualquer mudança lá não afetasse os eventos da linha temporal dos Vingadores. Mas mesmo com isso a gente cairia em outra pergunta. Será que uma joia coletada em outra realidade, em outro universo dentro do multiverso da Marvel funcionaria no universo do UCM, naquele que a gente está acostumado, no 199999, é o nome do seu universo, pode escrever? Porque eu adianto pra vocês que nos quadrinhos isso não funciona. Cada universo dentro do multiverso Marvel, nos quadrinhos, tem a sua própria manopla do infinito com as suas próprias joias. E a manopla de um universo, as joias desse universo, são inúteis em outro universo. Mas é interessante notar que se eles vão mesmo coletar joias, eles vão precisar sim de uma manopla. E aquela manopla do Thanos, até onde a gente viu, foi danificada no estalo. Bem, a gente não pode afirmar isso, Jovem Macebo, não dá. Ele apareceu com a manopla sim, aparentemente sem danos, mas ele ainda tinha uma espada na outra mão, que sugere que a manopla não está funcionando 100%. Caso contrário, na boa, pra que ele teria uma espada na outra mão? É só uma evidência, não é uma prova. E outra, quem garante que aquele Thanos é o Thanos do presente, e não alguma versão do Thanos de outro período temporal, ou até mesmo de outra dimensão? Mas Peter, o clipe da Viúva Negra disse que o Thanos usou as joias. Sim, verdade, mas não dá pra saber se ele usou uma joia isolada, sem a necessidade da manopla, sabe? Ou se ele usou a joia na manopla, mas com algum tipo de limitação. Algo como, por exemplo, não poder usar mais de uma joia por vez por conta dos danos da manopla. Mas quem usaria essa manopla eletrônica? Eu vou chamar de manopla eletrônica porque parece, né? Na minha opinião, o maior candidato é o próprio Tony Stark, né? Com a genialidade dele, ele poderia ser o próprio autor dessa manopla. Acho que ficaria show, inclusive, na nova armadura dele, a Mark 85. Já pensou, galera? Uma luta final com quase todos os heróis derrotados, e de repente surge o Homem de Ferro, que já estava numa outra missão, demorando para chegar para ajudar os heróis que estão sendo derrotados, e de repente ele chega com uma manopla dizendo agora a luta vai ser justa, agora a gente tem empate. Galera, eu acho que o cinema iria ao delírio. Comenta aí o que você acha, você acha que essa cena seria épica demais? Homem de Ferro com a Mark 85 chegando com uma manopla que ele mesmo construiu com as joias que eles coletaram. Caramba, você ia pirar, imagina a cara do Thanos. Nerd, não esquece o joinha, o seu joinha vai ajudar muito esse vídeo. Muito obrigado por todo esse hype, muito obrigado por todo esse retorno que vocês têm me dado, é fantástico. Não esquece de estar conhecendo o canal hoje, se inscreve aqui, a sua inscrição é o top cara, eu preciso muito da sua inscrição. Não deixa, não deixa com que as minhas palavras entrem de forma abstrata, eu estou só vendo ele falar, mas não vou me inscrever. Se inscreve, se inscreve porque ajuda, e esse trabalho vem sendo feito há 5 anos, todos os dias, por causa da sua inscrição. Você tem chegado, tem apoiado o canal e isso é muito bom, obrigado, até a próxima, fui!